E a reforma tributária ganhou apoios importantes na véspera da votação em manifesto. A defesa das indústrias de São Paulo diz que o Brasil não pode perder a oportunidade de mudar o sistema de impostos. Reportagem de Misael Mainete. O manifesto da Fiesp começa com uma frase de apoio. Reforma tributária já. Façamos do Brasil o país que todos almejam. Assinado por representantes de quase 140 entidades e sindicatos, o documento diz que o Brasil tem pressa e que precisa de mais investimentos, mais inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, mais eficiente, criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Tais objetivos exigem uma reforma tributária abrangente, homogênea e moderna. O manifesto aponta que 90% dos países do mundo adotam um imposto sobre o valor adicionado para todos os setores, desonerando as exportações e os investimentos. A Federação e os associados apoiam com convicção a reforma, porque considera boa e necessária para o país e prevê o potencial de aumentar o PIB em 12 a 20% em até 15 anos, o equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais circulando na economia. O manifesto também afirma que todos os setores econômicos vão ganhar se o país tiver um sistema tributário racional e que os recursos desperdiçados com a burocracia dos impostos poderão ser investidos de maneira mais produtiva. Por fim conclui, chega de perder oportunidades. Façamos do Brasil o país que todos almejam. Para o economista Roberto Gianetti, que foi diretor da Fiesp, a reforma tributária ainda precisa de mais esclarecimentos. Acho que eles estão certos em apoiar, por exemplo, a simplificação, a mudança de origem para destino, a criação de um IVA com algumas alíquotas que permitem, antigamente falavam da alíquota única, agora se tornou com alíquotas múltiplas, já foi uma evolução. Mas infelizmente o IVA ainda tem defeitos graves. Apesar do apoio de empresários, ainda restam dúvidas entre governadores e prefeitos sobre como os tributos vão ser administrados. O receio dos gestores é perder autonomia e fontes de receita. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, defendeu a reforma tributária, mas cobrou manutenção da Zona Franca de Manaus. Porque ela representa, a indústria hoje representa algo em torno de 30% do nosso PIB, representa algo em torno de 50% da nossa arrecadação e no final do dia ela representa algo em torno de 70% da nossa atividade econômica. Então nós não podemos prescindir da Zona Franca de Manaus, que tem um modelo diferenciado de tributação. A Haddad disse várias vezes ao longo do dia que vai se esforçar para atender a demanda nacional e as necessidades específicas de cada estado. Nós encaminhamos uma proposta para o relator, que na minha opinião vai atender... Qual era a preocupação? Se faz pela população, os estados do sudeste somam um percentual muito grande da população imediatamente. Só São Paulo tem mais de um quinto da população brasileira. Se faz por estados, norte e nordeste conseguem rapidamente ter maioria. Então vai ter que estabelecer... os dois critérios vão ter que ser atendidos. Entendeu? Tanto o critério... Não é uma mistura? Não, não é uma mistura. Os dois critérios vão ter que ser atendidos. Para passar no conselho federativo, tem que ter maioria dos estados e maioria da população. Então resolve. Mais cedo, ao lado de Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que concorda com quase todas as mudanças. Mas o apoio do Republicanos, partido de Tarcísio, à reforma tributária, incomodou a principal figura do Partido Liberal, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se encontram nesta quinta-feira. E o governador de São Paulo deve tentar convencer Bolsonaro a também apoiar a proposta. E o governador de São Paulo deve ter que ser atendido.